Vamos ao giro de notícias com as rápidas informações da nossa região. Num oferecimento de Centro Comercial Vila, com diversas lojas e muitas opções de compra para você economizar. Menate Móveis, móveis sob medida para você. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade e ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Michelin Materiais Elétricos, localizado na Avenida Ercílio Luz. Na manhã desta quarta-feira, dia 26 de junho, vai acontecer um café para discutir sobre network e negócio. O evento será aberto para profissionais de diferentes áreas de atuação e marcará o lançamento do grupo BNI Propósitos Tijucas. O encontro começa às 6h30 na live show e eventos. O intuito deste evento é compartilhar contatos e referências de negócios, proporcionando apoio aos empresários e fechamentos de novos negócios. A Prefeitura de Nova Trento apoiou a Jornada Ecológica Escoteira. O evento contou com a participação de mais de 500 escoteiros de diversas cidades, promovendo educação ambiental e atividades práticas. O engenheiro e agrônomo da EPAGRI de Nova Trento, Victor Alisson Gomes, ministrou uma palestra para um grupo de 180 escoteiros. O tema central foi a importância das abelhas nativas para a manutenção de um meio ambiente saudável. O programa Criança Feliz, coordenado pela Secretaria de Assistência Social, Habitacional e Direitos Humanos de Tijucas, recebeu uma doação significativa de sapatos e tocas para bebê. Os itens foram confeccionados por Carlos e Carine, um casal gauncho que dedicou seu tempo livre à produção voluntária de vestuário infantil para famílias carentes. Carine Calari, natural de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, também realiza um trabalho similar para o Hospital Vida e Saúde em sua cidade natal. E esse foi o Giro de Notícias com as rápidas informações da nossa região, num oferecimento de Centro Comercial Vila, Benate Móveis, Posto Machado 2 e Bichele Materiais Elétricos. Legenda Adriana Zanotto